Correia dentada, item indispensável na manutenção de veículos que possuam tal sistema. Neste caso aqui é uma S10. Correia dentada, correia de comando, correia de sincronismo. É ela que faz a conexão do comando de válvulas com o virabrequim do motor. O virabrequim é o alicerce do motor. Vamos dizer que o bloco é a caixaria e o virabrequim é o alicerce. Ou seria o contrário. O virabrequim seria a ferragem do motor e o bloco seria o concreto. Algo assim. A correia dentada está fazendo a conexão entre o comando de válvulas e o virabrequim. O comando de válvulas está nesse eixo aqui. Aí temos a polia de desvio, bomba d'água. E o virabrequim está nesta polia de baixo ali. Ali é a polia dianteira, a polia do virabrequim. E aqui nesta S10 vamos fazer a troca juntamente, olha só que beleza. Juntamente com uma Amarok. Também vai trocar, vai fazer a troca da correia dentada dessa Amarok aqui. Olha o protocolo Águia sendo aplicado já aqui. Olha isso. Tudo devidamente limpo, higienizado. Quando abriu-se a correia dentada, a sujeira, a poeira, estava igual aquela S10. Agora, olha a ferramenta de fazagem aplicada aqui. Não só essa, tem três componentes da ferramenta. A gente lava toda a frente, higieniza o ambiente da correia dentada e fazemos a montagem. Portanto, vamos trocar com a correia dentada de S10 e de Amarok neste vídeo duplo impacto para vocês aqui e agora. Beleza? Gostou? Curtiu? Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, sal da saia! Aqui que vos fala, Leandertão. Falamos direto da Aguia do Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. Vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de Cameraman Dates classe A. Seu canal preferido, seu canal número um. Assista a um vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, gostaram? Vídeo duplo impacto de correia dentada. Amarok e S10. Amarok já está do meio para o fim. Já está até limpo, já vai começar a montagem já. Aqui no Amarok S10 está começando agora. Não, agora não. Começou faz uns 20 minutos. Olha o menino chinês ali. O menino chinês virou secretário de obras de Sinop agora. Olha lá, ele está olhando ali, está trocando poste ali. Olha lá. Então, senhoras e senhores, olha aí. Vamos, vocês viram como é que está aquele alonjamento que foi dentado lá na Amarok, né? Aqui ficará do mesmo jeito. Olha. Olha. Então, toda essa sujeira que vocês estão vendo aqui, olha. Será devidamente eliminada. Esse tampão aqui tem que ser removido. Colocar o original. Ferramenta de fazagem. Olha isso. Aí o menino chinês aqui. Quem mais? O chinês vai mostrar. O meu cantão está vazando. Ele está vazando? Dianteiro? Olha lá. Está mesmo, hein? Olha lá o vazamento lá. Vazando bastante. Aqui ele. E aí? Tem que fazer alguma fatiqueza, né? Olha, mas o malvindo falou para vocês não fazer mais fatiqueza. E agora? Olha lá a voz da minha. Atrás da polia. Atrás da polia da correia dentada. Então tem que tirar a correia dentada. Coloca no ponto. Tira a correia dentada. Tira a polia. E essa polia, né, Sina? Ela quebra, né? Tem história de quebrar. Não tirar, né? Essa polia, Sina? Tem história de quebrar. Tomara que não seja o caso aqui que saia. Mesmo que não saque a polia com tudo. Ela tem um histórico de quebrar. Certo? A minha insinência está agarrada na orelha. Aqui está lavando já os componentes. O pessoal já está lavando. Olha ali. Olha a tampa da coria dentada aqui, ó. Já devidamente protocolizada. Defretor do radiador já lavado. Está vendo? A gente vai tirando as peças. Uns vão lavando, outros vão encostando aqui. Já vai trabalhando dessa maneira. Aqui, ele mesmo. Sorria aí, pai. Sorria, pai. O pessoal vai achar que você está brabo, pai. O pessoal vai achar que você está brabo. Não, isso é meu jeito mesmo. Pois não é... Está rindo, não. Zé Galdêncio. Matador da Vila Vintém. E aí, lembra? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha a farda nova. Olha. Está, está ali, olha. Está, está ali. Olha. MD Freios. É isso aí. Vamos lá. Aqui é a Amarok. No Amarok aqui, já está, como eu falei para vocês, já está do meio para o fim. Olha lá. Isso aqui já é novo já, né, Samuel? Você sorra aqui? Isso aí já é novo. Esse não, né? Não. Porque o kit aqui, ó. O kit vem completo, tá, senhor? Vem polícia de desvio, vem os tesouros, esticadores, a correia, parafuso novo. Vem tudo. O kit vem completinho, tá? Esse kit aqui que a gente vai colocar aqui. Da IMA. Traz ele aqui, ó. E quando eu vejo... Sabe o que eu lembro disso aqui? A IMA, essa marca IMA. INA, 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 INA. INA, INA. É do Grupo Schaefer, né? O Grupo Schaefer, senhoras e senhores. O Boris Burns e suas mentiras, ele falou assim, que o Grupo Schaefer falou para ele que a correia dentada não era para trocar junto com o testor. A correia dentada aqui, ó. Também INA, olha aí. Também INA, Grupo Schaefer, certo? Aí, o Boris Burns fez um vídeo daqueles bem nível... Dessa vez ele apelou. Ele foi ao cúmulo do absurdo, da mentira, das cabeças, das ilusões. Na verdade, ele fica ouvindo coisas, ele fica vendo coisas e ouvindo vozes. Por que não pode? Aí ele disse que o Grupo Schaefer... Que ele ligou lá e falaram que não precisa trocar a correia. Aí eu pergunto agora, por que o Grupo Schaefer vende para a Maroc um kit completo com correia, com tensores, com polias de desvio, com esticadores que já estão instalados e com os parafusos novos? Mas, se não dizer do Boris Burns, não precisa trocar o rolamento, porque a Schaefer falou, por que a Schaefer vende um kit com até com parafuso? Por que está certo? O Boris Burns usando o nome da Schaefer para acotar as lorotas dele? Ou a Schaefer que responsavelmente, responsavelmente, de maneira altamente profissional, manda um kit completo para o mercado de reposição? Fala para mim nos comentários, o que vocês acham disso? Então, senhoras e senhores, cuidado. Esses jornalistas aí, tudo meio maluco, tudo meio cheio de lombra, ficam escutando vozes, ficam vendo coisas. Eles inventam cada uma. Esse produto aqui, da própria Schaefer, que o Boris Burns usou, na minha opinião, com inverdade, vou ser politicamente correto, vou ser politicamente correto. Com inverdade, ele disse que não se trocava o tensor da correia dentada. Quem lembra disso? Pois é, ele disse isso. Mentira, mentira. Mentira, está ali. O grupo Schaefer ali lançou o kit completo para a Maroc. Pronto, e agora? E agora? Cadê os defensores de Boris Burns? Pois é. Essa velha arada da imprensa, acostumado, que só eles detinham a informação, os meios de comunicação. Agora, gente, a internet deu voz para todo mundo. Para os estúpidos também, é verdade, mas para as pessoas de bem. Suas sérias, que querem passar para você informações balizadas, mostrando a vida real, mostrando o que acontece. A internet, você tem que saber escolher quem você ouve. Simples assim. Vocês querem conhecer. Você quer acreditar no filho de Dona Salete ou no Boris Burns? Você escolhe. Aí, leia. Então, senhores, a internet veio para quebrar o monopólio da informação. Todo mundo tem voz. Repito, até os imbecisos, idiotas, mentirosos também têm voz. Mas também tem as pessoas de bem. Tem pessoas de bem. Eu, sem falsa modéstia, eu, a DG, o Edilson Santos, tantos outros canais aí que falam a verdade para você. Com fato, com conhecimento, buscando realmente investigar. Não matéria paga da cabeça dele. Ele imagina, olha, o que eu vou mentir hoje? Ah, já sei. Eu vou mentir que não troca o tensor porque é de aço. Olha o kit da chefe, é dali que eu acabei de mostrar. Tem até parafuso, criatura. Mas vamos lá fazer esse interessantíssimo vídeo duplo impacto aqui. S10 e Amarok. E o Boris Burns. Ah, Boris Burns, vai encostar as costas com serrote, vai. Correia dentada da Amarok montada. Fala a verdade, até bonito de ver o serviço desse, não é, senhor Santos? Olha só. Todos os itens do kit da INA, INA com N e INA foram trocados, tá? Correia, obviamente. Polia de desvio. Outra polia de desvio. Esticadora. Outra polia aqui, outro tensionador. Então, tudo foi devidamente trocado, senhor Santos. O que veio no kit é trocado. Claro, e o ambiente da correia devidamente higienizado. A capa aqui, aqui da frente vai uma tampa. Também, quando ela voltar para o veículo, será, vocês vão ver, estará limpa e higienizada. As peças velhas estão aqui. Olha os componentes aqui, olha os parafusos que veio para trocar novos, aqui eles. As polias, está tudo aqui, ó. Esse aqui é o kit de ferramentas de fazagem, tá vendo? Esse kit aqui, você trava o motor. E aqui as peças que foram trocadas. Show de bola, né, senhoras e senhores? Este é um serviço top gun. Ainda bem que o menino chinês é um menino chinês. Olha só, senhoras e senhores. Olha o alicate dele especial de tirar a braçadeira. Olha só, olha que ferramenta está ele aqui. Olha, que beleza, hein? Tem um braçadeira lá nos cafundó do juda. Vai lá, China. Olha lá. Vamos tentar acompanhar aqui. Com toda habilidade, toda destreza, toda capacidade técnica, todo profissionalismo. Toda elegância de movimentos, toda precisão. Aqueles movimentos de quem sabe o que está fazendo. As mãos ágeis de um profissional qualificado. Ele diz, menino chinês. Vamos mostrar onde você vai para o lado. Cadê? Não consegui captar aqui. Olha lá. Olha lá. Olha. Aí. Beleza, senhoras e senhores? Aí, está vendo? Não pode trabalhar na unha, não. Tem que ter ferramenta. Tem que ter ferramental. Olha aí. Esse menino chinês é demais, né, senhoras e senhores? Olha lá. Soltou a braçadeira lá por trás. Aí, olha. Olha lá. Aperta aí, China. Vamos mostrar como é que ela trabalha ali. Mostra aí, olha. Aperta aí, vai lá. Olha. Está vendo? Soltou a braçadeira. Olha lá. Tem um alicate aqui. Tem um destravador ali, olha. Soltou a trava. Ele volta aqui, olha. Está nóis. Nota 10, menino chinês. Bom, né, senhoras e senhores? Qualificação técnica e ferramental. O arsenal nosso. O nosso arsenal aqui na Águia Automecânica. Aqui na Amarok estamos fazendo a drenagem do óleo do motor. Ou, não, melhor. Já acabou a drenagem do óleo do motor. Olha aí. Já fez a drenagem do óleo do motor. Já fez. Chegamos atrasados aqui, olha. Já fez? Essa é a tampa da correia dentada dela, né? Olha aqui, senhoras e senhores. O que eu falei para vocês do protocolo Águia. Aqui as tampas da correia dentada. Olha isso. Existem serviços de troca de correia dentada e existe o protocolo Águia. Como eu falei para vocês, tudo devidamente higienizado, limpo, ajustado. Olha aqui. Sensacional. Sensacional. E da mesma maneira, será ali no... 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 Mas S10. Aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo inteiro. Olha isso. Garrado na orelha. Tocou o coxinho chinês, falou? Coxinho do motor. Está quebrado aqui para você ouvir? Ai, chinelo. Olha aqui, senhoras e senhores. Menino chinês. Quebrado. Olha. Partido o coxinho do motor. Os dois. Aqui. Aí. Partido, ó. Partido. Então é isso, ó. Então, vídeo duplo impacto. Amarok e S10. Legal esse vídeo, hein? É verdade. Vejam que revisão top nesta S10. Vamos até mesmo descarbonizá-la. Meu Deus do céu. Chininha. Não posso usar essa cidade de feira aqui? Girinha. Senhoras e senhores, olha isso. Olha lá dentro a altura. É que vocês não sentem, mas vai vir um troção de... Olha só o troção aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha a chave de fenda do menino chinês. Não fica bravo não, eu me imaginei. Isso aqui é pro vídeo. Reclama com o Dimas. Senhoras e senhores. Impressionante, não é mesmo? Deixa eu virar pro lado de cá. Vamos ver aqui, ó. Jesus Cristo. Então, olha aí, ó. Vamos descarbonizar. E como eu falei pra vocês, pra gente fazer uma manutenção na S10, gente, a mão de óleo da S10 é uma das mais que dá trabalho. Olha só a churrasqueira. A gente tem que tirar todo o sistema ali. Olha o Diogo jogando com a S. Vamos lá conferir a quilometragem agora. Olha lá. Tem que tirar todo o sistema ali da máquina de limpeza do... De máquina do limpador de para-brisa. A churrasqueira, a máquina, tem que limpar, tirar tudo. E no protocolo AG, tudo aqui será limpo, lavado, higienizado, que você já conhece. Presta atenção como é que tá esse alojamento do motor ali. Daqui a pouco a gente vai ver como é que volta. Olha aqui, mais componentes do sistema de admissão dela. E admissão em EGR, né? Olha isso aqui. Tem até que tirar o hidrováculo. Tem até mesmo que tirar o hidrováculo para fazer a manutenção aqui na S10. Bom, agora vamos começar o protocolo AG de descarbonização. Aqui vai ficar quase que o dia inteiro de molho para limpar tudo. E vamos fazer... Olha o Diogão. O que é isso, Diogão? É o fluido do câmbio automático dela. Vou passar para o cliente agora. Essa é a situação dele. Nunca foi trocar. E a S10 tem aquele histórico de problema de câmbio. Não esqueça disso, hein? Vê com eles se tá tudo certo. Tá com as caminhões, Diogão? 95.992. Senhoras e senhores, olha aí. 95.992. 95.992. 2020, 2020. Podemos considerar essa aqui como a revisão de 100 mil quilômetros? Podemos, eu acredito, né? Categorizada como a revisão de 100 mil. Então vejam aí a carbonização que o S10 chega aos seus 100 mil km. Beleza? Então é isso aí. Vamos daqui a pouco conferir como é que voltam todas essas peças. Como é que fica o alojamento do motor, corredentada nova. Tudo será feito no seu devido andamento de serviço. Ué? A Amarok virou a SW4 após a revisão? Não. É que como precisávamos deste elevador aqui. E a Amarok fez a parte de baixo. A gente tirou ela, colocou ali de lado. Faz a parte de cima. E botou a SW4 aqui do clientão nosso. E aqui só quatro amortecedores, semi-eixo. Limpeza de tanque. Vai limpar o tanque. Vai limpar o tanque. Revisão Águia 1. Olha lá, o step já foi removido. Olha lá. Todos os óleos. Parte de lubrificação total. Olha lá. Vai tirar aqui o reservador do hidráulico para lavar. Fazer aquele talento. O reservador do hidráulico. O filtro de ar. Deixa eu passar aqui. O filtro de ar. Aqui, ó. Já foi lavado. Vocês conhecem o protocolo Águia, né? Daquele talento. Certa parte de cima. Aqui, ó. E aí. Isso é muita alegria, hein? Olha. Show de bola, né? Então aqui... Aí como a gente precisou do elevador. A gente falou o seguinte. Tira ali rapidinho. Que aí a Amarok agora ali é alternador. E... E aí ficou aqui, ó. Ficou nesse cantinho aqui, ó. Acho que o Renato Michelino vai falar. Mas ela tá de desgueio. Seguindo aqui com a Amarok. Ela fez um serviço da dianteira aqui. De correias. Correia dentada. Tensores. Alternador. Direção hidráulica. Como vocês sabem, nós temos o elicista aqui agora. Então a gente fez o alternador aqui na oficina, certo? Muito bem. Após todo o serviço pronto. Todo o serviço pronto. E depois começou um outro barulho. Fizemos diversos testes aqui. E descobrimos que a bomba do hidráulico tinha barulho. Ou seja, eu ouvi falar. Não era aquele barulho característico de bomba do hidráulico. Era um outro barulho. Barulho diferente. Aí precisou trocar a bomba do hidráulico. Aí ela novinha aí na tela. Certo? Ele mesmo agarrou na orelha. Este menino tão chinês que dá vontade de ter três. De três meninos chinês. Certo? E aí. Ah, detalhe. A Amarok tem óleo específico para a direção, tá? É o fluido LDS. A gente usa da Total aqui. A Repsol não tem. É esse aí. O óleo da direção hidráulica da Amarok, tá? É esse óleo aí. Gastou-se três para fazer a troca. Tem mais dois ali. Mais um aqui. Vai fazer... Vai acertar o nível. A gente já está terminando aqui. Olha o óleo aqui que trocou. Olha o óleo aí. E, senhoras e senhores. Corrêa dentada, tensor, correia motriz. A alternador estava com problema. O cliente veio aqui e olhou e falou... Realmente, está com problema. Esse alternador estava com as escovas gasta. Se as peças de velho estiverem ali, eu vou até mostrar para vocês o alternador. E, ah, bom. O alternador está aqui em cima. Do... Do... Aquele aqui, ó. Revisado aqui. E a bomba do hidráulico aqui embaixo, ó. Trocada. Então, agora, estamos do meio para o fim. Agora, estamos terminando aqui a Amarok. Certo? Olha a minha chinesa. E aqui é a S10. Estamos limpando as peças da descarbonização dela. O chineso chinês faz aqui, faz lá. É um super chinesinho mesmo. Amarok. Pronto. Senhoras e senhores. Estes são os percalços da Amarok, eu diria para vocês. Começou com a troca de corredentada. Foi virando troca de correr acionamento, tensor, rolamento, alternador, bomba do hidráulico. Aí foi parando o barulho. E todos esses itens que foram trocados tinham barulho. Que é o mais impressionante. Acelera! A Amarok não passa de dois mil giros quando está parada. Medida de segurança da Volkswagen. Não passa de dois mil giros quando a caminhonete está parada. Então está aí, ó. O cliente, quem é dono de Amarok, já sabe. Já sabe. O orçamento dela é quase que infinito. Não para. Temos que mexer na frente inteira aqui. E lembrando, vocês viram, que colocamos óleo exclusivo dela. Óleo correto dela. Tem óleo especial. E tem que ser vaciado com ele. Beleza? Aqui, ó. A S10 está ali. Estamos mexendo. E essa W4 aqui virou um vídeo, tá? Acabou que o cliente vai descarbonizar também. E ele pediu para ver o serviço. Então virou um vídeo também. Então em breve. Então essa aqui eu vou parar de falar dela. Porque ela vai ter vídeo exclusivo. E vamos finalizar partindo ali para a S10. E a bala de prata está aí, ó. Então está agarrada na orinha também, velho. Se você é novo no canal e não sabe quem é a bala de prata, essa S10, essa é a caminhonete aqui. A gente está fazendo uma restauração nela. E mecânica. Já vai mais de um ano. Trabalhando em cima. E quiser saber informações sobre ela, tem vídeo no canal. Da SW4 1993, 1993, bala de prata. E aí, o protocolo águia de descarbonização. Senhoras e senhores, aqui estão as peças da S10. Esse tudo estava tomado de borra. Olha aí como é que ficou. Olha aqui. Olha isso. TDI. Aqui estava até grosso. Quem lembra? Aqui estava até grosso. Todos os componentes, coletor de emissão. Ele é de plástico, né? Ele é de plástico. Olha só, Celso. Cadê aquela borra que estava aqui dentro? Olha aí. S10 é uma bela caminhonete. Como eu já falei para vocês, das caminhonetes que fosse para mim comprar, a Hilux S10 e Triton 3.2. Essas caminhonetes, eu falo, dá para a gente arriscar. Tranquilamente ainda. S10 é uma delas. Uma belíssima caminhonete. Estava fazendo esse serviço aqui com vocês. Aqui está o peito de ar. Aqui está aquela calha da máquina de limpeza do para-bril. Os limpadores do para-bril, está vendo? Aqui fica embaixo da churrasqueira. Porque eu já expliquei para vocês em outro vídeo que toda manutenção de S10, ali na parte de motor, você tem que fazer a remoção do... Fazer a remoção da calha. Olha o carrinho novo aqui do Jorge. Olha aí. Gostaram do carrinho novo do Jorge? Olha aí. Chegou esse carrinho novo aqui. Eu não achei vermelho. Está aqui, olha. Chegou esse preto aí, olha. Mas preto também vale, né? Ficou legal, né? Vamos lá. Netão vermelho, Netão. É, ué. Torreta é vermelho. Ué. Fazer o quê? O bicho é vermelho. Vamos lá. E aí, Sérgio? Olha só. A caminhonete está aqui, ó. E claro, ainda não passou. Deixa eu baixar ela um pouco aqui. Deixa eu baixar ela um pouco. Eu não tinha mostrado como é que ela tinha ficado agora com o... Desmontada, né? Vamos lá. Olha aí. Agora ainda vai passar pela lavagem, tá? Está tudo desmontado aqui. Agora as peças estão descarbonizadas. Aí vai passar por aquela lavagem técnica aqui do cofre do motor. Lavar tudo isso aqui. Lavar o painel frontal. Lavar o alojamento da correia dentada. Faz a lavagem de tudo. Aí vem montando. Então vocês vejam como está a caminhonete agora. E como ela vai ficar após a lavagem e a montagem aqui no protocolo Águia. Que você já conhece com vocês. Certo? Sensacional, não é mesmo, senhores e senhores? É isso aí. Que vidrão legal, hein? Que vidrão legal. É verdade. Que vidrão legal. Que vidrão legal. Que vidrão legal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha lá. Aqui na frente, no alojamento da Corrêa Dentada. No painel frontal da caminhonete. Essa lavagem de painel frontal a gente desenvolveu aqui porque a gente vê a necessidade. Essas caminhonetes enchem de terra aqui, gente. Enchem de terra. Todas. Com esses intercoolers na frente. Enchem de terra aqui. Aí prejudica o funcionamento do intercooler, do condensador, do ar, do radiador. Enfim. Prejudicava todo o funcionamento dessa parte de arrefecimento da caminhonete. A gente desenvolveu isso. Desmonta, lava tudo e coloca no lugar. Certo? Olha aqui as peças frágeis, isoladas. Netão, mas você coloca sacolinha, Netão. Você não tem uma capa de polêmico? Eu vi aqui no vídeo de Boris Bannes. Ele tem uma sacolinha. Vai procurar o caminhão que você caiu, rapaz. Vai cortar suas costas com serrote. Algumas coisas, você tem que entender que a vida tem que... Algumas coisas são na parte da praticidade. Muita nutelice também é migué, tá? Muita nutelice é migué. Existem algumas coisas que são nutelice, mas são necessárias. Outras são puro migué. Olha lá. Olha só. Sensacional. E agora vamos fazer as trocas das peças. Aliás, a descarbonização está feita aqui. Que vocês viram. Aqui feitinho, montadinho agora. Corrêa dentada, radiador. E aí a gente corre para o abraço. Fica netificando pronta. Show de bola. Esse é o serviço Top Gun. Corrêa dentada nova trocada. Tem que se mostrar esse momento, né? Olha só como fica o protocolar de troca de correia dentada. Corrêa dentada de alta qualidade. Teflonada. Olha esse detalhe, bem aqui nesse ponto aqui. Olha isso. É uma obra de arte, né senhores? É uma obra de arte. Esse tampão aqui, ó. Do comando de válvulas, ele é necessário trocar. Toda vez que você faz troca de correia, tá? Tem que ser original. Você tira ele que aqui vai a ferramenta de ponto. Aqui vai um dos componentes da ferramenta de fazagem. Bem aqui, ó. Aí você vai e coloca o menino chinês. O chão de novo ali, ó. Olha a capacidade técnica dele. Peraí, chinês. Vamos ver você. Olha lá. Olha isso. Olha só. Ah, passou aqui também, né? Tá quase vazando. Quase vazando aqui, ó. O silicone aqui, senhor. Nesse bujãozinho de água aqui, ó. Tá vendo? Pequenos detalhes. Se não tem vídeo, o cliente nunca saberia que aqui é um ponto de vazamento da S10. E a gente já prevendo isso, já fez a vedação aqui, ó. Já fez a vedação. Isso aqui já tá incluído no pacote da corredentada. Não vai tá escrito lá. Vidação do bujão, do dianteiro, do cabeçote. Não. Já tá incluído aqui, ó. Vou botar esse vídeo pra ele assistir e ele vai ver esse detalhe. Olha lá. Aqui sempre vaza na S10 aqui e lá atrás. Tem até vídeo. Tem até um vídeo lá do vazio de traseiro lá. Esse vídeo aqui, ó. É um vazamento nessa peça, só que atrás do cabeçote. Então a gente já sabe disso e já corrige. Show de bola, né? Show de bola, seus filhos. É isso aí, ó. Olha lá. Esse senhor, esse menino chinês, quando ele garra na orelha. É outro nível, né? Olha essa garrada na orelha. E olha lá. Encaixando tudo. Olha aí. Tudo bom. Está na reta final aqui, senhoras. Da S10. Olha ele só. Tudo higienizado. Aditivo colocado novo. Olha isso. Sensacional, né? Sensacional. Sensacional. Ó, essa Triton Cisa está saindo aqui. Vai ter um vídeo dela. Troca de óleo pós-compra. Essa Triton aqui. Um vídeo interessantíssimo. Vamos mostrar para vocês aqui. Uma troca de óleo pós-compra dessa S10. S10 não. Triton 4N15 aí. E essa Hilux aqui. O chip empenou o coletor. Colocaram um chip. Não funcionou direito. Empenou o coletor. Se der certo aqui o serviço certinho. A gente vai fazer um vídeo completo. Explicando esse assunto aí. Com certeza esse assunto você vai querer saber, né? E aqui é S10, ó. S10 meia-noite. Olha só. Rodas pretas. Fazendo o serviço. Vocês estão acompanhando. Continuando com a revisão da S10. Eita, dói, hein? Olha aí. Vamos lá. Aqui, ó. Tirou o tanque para lavar. Tirou o tanque. Fizemos a limpeza. O tanque está removido. Já está lavado, eu acho. Eu acho que já está lavado. Posso estar enganado, mas já está lavado. Ou está lavando? Dá lá. Está ali, ó. Ó, tanque aqui. O protetor ali. Só que estamos sem energia. Ah, aqui, ó. Neste exato momento estão sem energia, senhores e senhores. A cidade agrícola é assim. Vocês sabem que aqui do lado tem uma loja de tratores. Aqui no fundo tem o depósito deles. E os caminhões que traz. Aqueles que tratou na altura do mundo, né? Aí o que acontece? Acabou de arrancar fio com tudo ali. Foi a internet. Arrancou a internet. Arrancou a energia. Arrancou o telefone. Arrancou tudo. Conta aqui, Miki. Vem aqui. E eu vi tudo. Você viu tudo? Aham, porque eu estava aqui na hora. Deu até uma explosão? Conta aí. É, deu até uma explosão mesmo. Eu achei que estava vindo de igual. Eu já veio lá de vindo de igual. Só que não. E agora? Agora, senhores, imagina se um carro desse aqui é para hoje. Imagina como é que tira esse carro daqui. Como é que tira ele dessa galera daqui. Trocaram um poste aqui no ano passado. Lembra que eu mostrei um trocando aquele poste? Então, agora que aí o fio ali, ó. Olha lá, suizinho, na rua, né? Todo mundo. Olha lá. Vocês não vão ver, não. Tem fio ali, ó. Fio aqui no chão aqui. Fio no chão ali. Cadê? Fio no chão. Ali, ó. Do lado do poste aí, ó. Ali. Do outro lado da rua, lá, ó. Ali, ó. Olha lá. Lá. Olha meu dedo. Olha meu dedo. Lá. Assim. Olha lá. Fio caído. Pois é. Se ele é um elevador nenhum, não dá para tirar o elevador. Agora. Tanque lavado e higienizado no lugar. Eu acho que eu esqueci de mostrar o tanque, né? Estamos naquela fase correria santa, senhoras e senhores. Que é coisa linda de ver. Mas olha aí. Vocês conhecem o protocolo Laga, né? Olha o tanque. Você bate o olho no tanque, ó. Você vê que ele foi feito um serviço aqui. Da limpeza, né? O cliente chegar em casa, vai ver o serviço. Como sempre falam para vocês. O protocolo Laga é isso. O cliente chegar em casa, ele bate o olho e vê que foi feito. A frente foi montada agora, olha lá. Olha só. A gente botou a grade agora. Graças a Deus, senhoras e senhores. Olha aí. Olha hoje aqui. Que, lá, 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 lá. Que, 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 que. Ih, tem que me levar assim para o lavador. De trocar óleo, câmbio. Amortecedores. A garbosa. Essa semana está daquele jeito, senhor. Está daquele jeito, abençoado. Aí eu mostrei que chegou o carrinho novo. Do funcionário novo. Olha lá. Olha que beleza. Com rodinha de magnésio. Olha aí. É isso aí, né? Olha lá. Que benção. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Senhoras e senhores. Depois de uma jornada como essa da S10 aqui. Precisamos de um teste rodoviário, não é mesmo? Olha só. Aqui é a minha direita. Os campos colhidos de algodão. Olha isso. Vocês estão vendo o chão todo branco ali? Dá um zoom lá. Olha lá. Olha agora. O chão todo branco. Ou melhor, esbranquiçado. Então. Isso aí são os... O que é o... O... Tinha uma lavoura de algodão aí. E o pessoal colheu e fica assim. Não tem jeito. Dá dó, né? Você fala assim. Netão. Tinha que mandar pegar com a mão, Netão. Não. Não adianta. Nem com a mão. Nem nada. Não adianta. Pode deixar quento. Deixa assim mesmo. Pessoal já não compensa. Não compensa porque como tudo que é bom e o ser humano estraga. Né? Por exemplo. Um amigo meu que mexe com o plano de lavoura tudo. Ele falou que um dia ele pegou. E tá vendo? Olha lá. Vocês viram ali a quantidade? Se é pra chegar perto ali de uma lavoura. Eu vou lá parar pra mostrar pra vocês. Tem que ter um valetão entre nós. Ele falou assim. Que é por quilo, né? Vamos lá. Você é X. Um real por quilo colhido por dia. Dois real. Dez. Não interessa. Ou por saca. Enfim. Era por peso. Era a empreita no peso. Beleza? Beleza. Aí no final do dia. Ele ia fazer. Fazer a acerta com as pessoas. E aí tinha gente que colhia. Cem, duzentos, trezentos reais. Cem, duzentos quilos. Falei. Ué. O que foi? Quando ia pegar esse algodão colhido manualmente. Tinha pau, pedra, terra, abóbora. O que tinha de trem pesado na lavoura pra enfiar no meio. Ele enfiava. Aí no final das contas não compensava. No final das contas não compensava. É igual um cliente meu que tem mercado. Ele falou assim. Rapaz. Quando chega aqui. Danone que vai vencer amanhã. Salgado. Que fez e ficou até de noite. Eu não posso dar pra ele levar. Tem que jogar fora. Ele pode até pegar no lixo. Mas se eu der. No outro dia. Aparece dois ou três aqui. Com atestado de dor de barriga. Então o ser humano estraga as coisas boas. Aí ele falou. Se eu jogar fora. Ele vai lá e pega no lixo. E não faz mal. Se eu der na mão dele aqui. Aí faz mal. Aí eu falei. Brincadeira né. Então gente. São essas coisas. Essas idiosicrasias humanas. Que tem hora que você fala assim. Só Jesus vem pra mais povo. A lavoura tá acabando. E não chegamos nem perto dela ali. Não tem problema. Estamos no mês de setembro. Mês seco. Setembro de 2024. No Brasil. Eu não sei que ano você estará vendo este vídeo. Neste período no Brasil. Estamos tendo uma. Uma epidemia. Vamos chamar assim. De seca e queimada. Olha o algodão ali. Epidemia de seca e queimada. Então tá desse jeito. Vocês estão vendo aí. Já passei aqui testando caminhonete. Já passei aqui testando caminhonete. Tava verdinho. Coisa mais linda do mundo. Ali ó. Aqui dá pra não chegar na lavoura ali ó. Vamos lá. Olha a sua lavoura. Colhida. Olha aí. Essa lavoura aqui já tem uns. Uns 15 dias que foi colhida tá. Não foi colhida agora não. Não foi colhida agora. Tem uns 15 dias. Aí esse mesmo. Esse mesmo cliente meu. Que falou toda a história das abóbras. Ele falou assim. Rapaz. Eu vou falar pra vocês uma coisa. É. É porque a soja amarelinha. Ela some na terra. Mas tudo tem peco. Na colhinha também. Tudo tem peco. Então olha o tamanho dessa fazenda aqui. Senhoras e senhores. Olha o tamanho. Vai embora. Olha lá. Mas na vida né. Tá todo mundo veaco né. Todo mundo. Fica com medo do cara filmando. Já pensa alguma coisa errada. Falei. Deixa eu apontar pro. Só pro chão aqui ó. Quero mostrar o chão só. Quem lembra o dia mostrando a extração de madeira. E os caras parou achando que eu era do Greenpeace. Falei. Rapaz. Eu sou do movimento. Eu sou. Eu sou. Eu entendo as coisas. Ou você derruba o árvore pra progredir. Ou vai todo mundo virar índio. Então é isso ó. E aí esse 10 depois dessa jornada que vocês viram. Nessa epopeia de serviço. Fazer um teste rodoviário né. Fechar as janelas aqui. Então é isso. Vamos fazer um teste rodoviário. Tá tudo bem ali. Tô olhando aqui ó. Temperatura. Tanque. O tanque tá na reserva porque. Botei 20 litros apenas né. Como eu já falei em outros vídeos. Em peso de tanque demanda. Descarte do combustível que estava no tanque. Então a gente tem que fazer o que? Tem que descartar o combustível pra botar um novo. E assim foi feito. Então é isso. Olha senhores. Vamos testar a caminhete aqui. E chegando lá na oficina a gente encerra o vídeo. Gostado desse vídeo aí? Vídeão top né. A Amarok. Você viu a Amarok como é que bate e nem é pai? Bate nem é pai. A Amarok tem essas coisas. Você vai mexendo, mexendo, mexendo. Ainda bem com o cliente. Bem consciente. Sabe o carro que tem. A gente fez um lançamento. Aí precisou de mais coisa. E precisou de mais coisa. E mais coisa. Mas aí por fim ficou bom. É isso aí. Vamos lá então. Deixa eu terminar o teste aqui. Não é mais pra oficina. Estou impressionado com a eficiência desse motor aqui. Eu já dei bastante com o motor de S10. Com essa figura desse modelo. Mas essa aqui. Eu vou dizer pra vocês. Oh 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 oh. O Zezinho, tudo tá bom? Estou fazendo o vídeo aqui. Estou fazendo o vídeo aqui. Mas essa aqui senhoras e senhores. E o que eu acho interessante é o sistema de arrefecimento Ele chegou no meio, certinho Ele chegou no meio Aí ele abriu a válvula termostática Pã, voltou Ficou bem Funcionou perfeitamente Vou só dar uma aceleradinha ali Vou só dar essa torrada aqui Rapaz, que torrada, hein Como eu falei pra vocês S10 é uma belíssima caminhonete Certo? Ó, eu tive compras ali Em breve um serviço ali Mas, Netão, vai fazer vídeo do compras? Eu queria ver vídeo do compras Não, acho que não S10, Tritão 3.2 E Hilux Você compra, pode comprar De hoje fechado Olha quem tá chegando aí E hoje acabou a energia de novo Acabou a energia de novo Vocês não acreditam nisso? Com a energia, sem energia O show não pode parar O BDA, tem que continuar A auto mecânica Não pode soltar da orelha Olha, são duas Hilux de Brancas aqui Elas apareceram nos vídeos Já estão prontas de serviço Essa aqui tá pronta Essa aqui tá pronta Aí, ó Fica aqui fora aqui Pra gente pegar a luz, né Netão? Ah, o Etis também tá pronto O Etis era a... O eletroventilador O famoso Aventoinha Netão, é vídeo desse 10 Não mostra Hilux Tá bom Gostou desse vídeo aí? O vídeo é um duplo impacto Nesse 10 Amarok Faz outras coisinhas É, meu amigo Show de bola Belíssima caminhonete Boa, muito boa Essa caminhonete aqui Falei pra você aqui no metade, né? 96 mil quilômetros rodados 96 mil km rodados Então é isso aí Seu carro precisa de um serviço como esse Sua caminhonete merece um serviço como esse aqui Chamado protocolo Águia Não perca mais tempo Venha fazer um orçamento sem compromisso Venha fazer um orçamento sem compromisso E traga o seu veículo até aqui Fala pra você ver o veículo aqui Nossa Lembra quando eu ficava bem aqui na sua cabeça? Isso, agora você tá mais alto que eu Bem altão assim, ó Senta aí Altão e pesadão, hein? Tá muito forte esse bebê Faça orçamento sem comer Traga aqui a câmera Pra fazer orçamento E os lendinhas? Não filma o lebre Não filma o lebre Não filma o lebre Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele amado Para finalizar o serviço como esse Uma mãozinha de cera vai bem, não vai? Até atrasou um pouco Porque devido a falta de peça Algumas peças tiveram que vir de fora E o cliente teve que fazer uma viagem e tudo Aí falou Vamos dar uma lavada na caminhonete Vamos meter uma cera Vamos dar uma cera aqui Rapaz, tá acabando a cera, hein? A cera tá acabando Triple blast Morímero sintético Carvalho premium Ceras especiais E o cheiro? Que cheiro bom, hein? Olha como é que tá ficando Ó Tá no espelho essa pintura Olha isso, ó Show de bola, hein? Olha lá Ficou bom, hein? Já foi na carne Já dou Show de bola Sensacional, né? S10 também é uma senhora caminhonete Senhora caminhonete E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!